Senhor presidente, senhoras e senhores, quero ser muito breve, que já me pronunciei dessa tribuna ontem, mas diante do editorial do jornal O Globo de hoje, evidentemente tenho que aqui me manifestar. Primeiro, presidente, deputado Luiz Paulo, deputado Conte Mitancur, com quem sempre travo excelentes debates aqui nessa casa. Primeiro, quero dizer que acho que as manifestações são absolutamente importantes para o processo democrático e ninguém discorda disso, ninguém discorda da importância dessas manifestações. Especificamente falando do Rio de Janeiro, quero fazer o início de uma reflexão que a gente vai levar algum tempo fazendo, deputado Conte. diante de um governo tão marcado por críticas tão duras, como era o governo Sérgio Cabral, diante de uma violência do Estado tão forte no início dessas manifestações, e não foram poucos os registros disso, e um governo atolado numa série de denúncias das mais graves. Muitos políticos, partidos, intelectuais, muitos, igrejas, muitos, que poderiam e talvez devessem ter críticas a um processo crescente de radicalização do próprio movimento, que isso foi sendo visto uma escalada de violência, tanto do Estado quanto dos movimentos, mas foram tímidas, foram tímidas, foram tímidas as análises feitas por todos nós, diante da crescente violência também das manifestações. Sem dúvida alguma que isso é influenciado por um governo, por uma ação de violência do Estado, que deixava difícil fazer qualquer crítica que não fosse a eles, mas certamente isso é um erro, porque isso foi uma escalada crescente, gigantesca, em que chegamos a uma situação de drama, com uma pessoa morta brutalmente, de forma inaceitável. Mas isso não pode se confundir jamais com apoio ao que chamam de vandalismo, com apoio a qualquer ação criminosa. Apoiar uma manifestação, apoiar o direito de manifestar a ação, se colocar contrário a prisões arbitrárias, e não foram poucas, não foram poucas as prisões arbitrárias, teve uma manifestação que uma praça inteira de gente foi levada para a delegacia, tanto é que o poder judiciário entendeu que não deveriam ficar presos. Não foram poucas as prisões arbitrárias. Era muito importante, sim, que tivesse assistência jurídica, como é importante que qualquer um, seja quem for, faça o que fizer, tenha assistência jurídica. Isso é fundamental. Agora, o editorial de hoje tenta, de alguma maneira, dizer que quem apoia a manifestação ou os advogados que defenderam aqueles que foram presos e a maioria esmagadora, de forma ilegal, tanto é que a justiça os soltou, defendia o quebra-quebra, defendia o ato criminoso, defendia a violência. Isso é uma forçação de barra inaceitável, presidente, inaceitável. Dizer que tem vínculo com o quebra-quebra ou com o vandalismo, porque defende as manifestações, essa associação não é verdadeira. Foram muitos deputados de vários partidos que encontrei em várias manifestações e sempre quando existia qualquer possibilidade de ato violento, nos afastávamos, porque não temos identidade com isso. O editorial fala da violência contra jornalistas. Foram inúmeras as vezes que subi aqui e defendi o trabalho dos jornalistas. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes falei, inclusive, da responsabilidade da linha editorial, mas que esse debate tem que ser feito no campo das ideias, jamais impedindo esses profissionais de trabalhar. Ano passado foram várias as falas nesse sentido. Então vem nesse momento um editorial querendo manter uma denúncia que já não mais se sustenta, manter a ideia de que temos vínculo e que eu particularmente tenho vínculo. O advogado que trabalha no meu gabinete e que está aqui no plenário todos os dias, ele pode militar onde ele quiser. E quero dizer que quem dera, quem dera que boa parte dos advogados, quem dera que boa parte da juventude, tivesse os ideais e fosse movido pelos sentimentos que o Tiago toca a sua vida. Certamente viveríamos numa sociedade muito melhor. Porque quando lembram do trabalho do IDDH, onde ele milita por conta própria, não há qualquer vínculo com a gente. Quando ele, e nem impedimento legal, nem ético, mas quando ele milita lá, ele, por exemplo, e esse grupo foi responsável ao atendimento da família do Amarildo, além de vários outros, elogiados por todos os cantos. Então agora não presta o trabalho de direitos humanos porque atende manifestantes de manifestações que não interessam a muitas razões econômicas colocadas aqui esse ano no Rio de Janeiro? Como não? Esses militantes e esses advogados defendem quem eles acharem melhor. Isso não há qualquer vínculo. E mesmo que existisse, não tem nada ilegal, porque ele não deixa de cumprir o trabalho dele aqui. Então é indecente essa linha de raciocínio. E mais do que isso, presidente, no final, tentam dizer que eu agi o tempo inteiro acirrando os ânimos. Ora, não foram poucas as vezes que me reuni com o comando da Polícia Militar tentando estabelecer o diálogo. O deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação, sabe que ano passado, nos tensionamentos, junto às manifestações de professores, não foram poucas as vezes que nós tentamos intermediar o diálogo para que o pior não acontecesse? Eu quero dizer a esses que escreveram esse editorial que eu tenho uma história que não começa no Parlamento. Eu tenho uma história de luta política, de defesa dos direitos humanos, que é o significado da minha vida. O meu filho me ligou essa semana, me dizendo de forma muito sentida o seguinte, pai, todos nós podemos errar, mas tentar associar o senhor a um ato de violência, o senhor que teve a vida inteira lutando contra as várias formas de violência, tentar associar o senhor a um homicídio, de alguma maneira, é uma das maiores covardias que eu já vi. Isso meu filho me falou absolutamente emocionado. Não é fácil para quem tem uma vida de luta e de dignidade ter que ouvir ou ter que ler certas coisas. A minha história não começa e não termina no Parlamento. Eu tenho uma história de luta, eu tenho um sentido de vida, eu tenho meus sonhos e tenho a minha dignidade que não vai ser, não vai ser aqueles que nunca foram favoráveis a um processo realmente democrático que vão me derrubar. O editorial termina me fazendo uma pergunta de que lado eu estou, se eu estou do lado da violência ou se eu estou do lado do Estado Democrático e Direito. E eu quero responder, eu estou agora e sempre estive do lado do Estado Democrático e Direito. Em nenhum momento apoiei a ditadura, em nenhum momento apoiei governo autoritário, em nenhum momento apoiei a ação violenta que não faz parte do meu perfil, não faz parte daquilo que acredito e que se identifica com a minha vida. Ao contrário de outros, que na sua história tem muitos vínculos com inúmeras violências, inclusive de Estado, num tempo muito curto. Obrigado, presidente.